Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Já chegou a primavera, então hoje eu vim mostrar para vocês quais são as plantas que estão florescendo aqui no meu cantinho. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreva no canal e deixe seu like. E você que já é inscrito aqui do canal, que Deus te abençoe grandemente e seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso cantinho. E vamos começar? Quais são essas lindas flores aqui no meu jardim? A primeira é essa daqui, a rosa do deserto. Um vermelho púrpura muito bonito, que chama bastante atenção essa cor. E agora ela começou a mostrar as lindas flores e olha que graça, gente, que encanto. Quem cultiva plantas, vocês aí que acompanham o canal assim como eu, cultiva e gosta de plantas, gosta de flores, sabe como é interessante, como alegra né? O nosso dia acordar e ver uma flor dessa aqui linda no jardim. Então, essa é a primeira. A segunda é essa daqui, olha. A orquídea, muito conhecida como orquídea borboleta. Eu já mostrei para vocês ela aqui em um outro vídeo, que ela floriu. Eu acho que já tem mais de 15 dias que eu postei esse vídeo. E só caiu duas flores do dia que eu mostrei até agora. Ainda tem mais flores para abrir, mas é uma lindeza. Essa orquídea é linda demais. Ela é da grande. Essa aqui, ela é grande e muito bonita, gente. O interessante da orquídea borboleta é que é uma flor que dura bastante tempo. Então, essa planta aqui, ela pode durar, a haste floral dura até três meses. Então, são três meses você vendo essa lindeza. A outra que eu quero te mostrar aqui também é a orquídea borboleta também, só que ela é da pequenininha. E olha só que gracinha que está. Eu mostrei para vocês no vídeo anterior, lá no hall de entrada da minha casa. E eu coloquei ela lá para alegrar o ambiente, enfeitar. E estava aberta a poucas. E olha o tanto que já abriu. Quem acompanhou o outro vídeo, viu que acho que era quatro flores ou cinco que estavam abertas. E olha o tanto que já abriu do vídeo anterior até esse vídeo. E tem muitas ainda para abrir em um haste floral só que ela deu. Essa lindeza. tem aqui também que vocês gostam de ver, sempre está vendo aqui, acompanhando, que é a orquídea, orquídea não gente, desculpa, a tapete de rainha. A tapete de rainha é uma planta que floresce é praticamente o ano inteiro. Então, sempre ela tem flores. Esse ano, pois não. Esse ano, ela passou um período de tempo sem flores, que foi na época que estava, que secou bastante, ficou bastante seco. E ela parou um pouco de florir, mas logo depois já começou as flores e ela está aqui, lindamente, novamente com flores. Essa, essa tapete de rainha, gente, ela tem uma cor meio um verde claro. Essas, olha, olha, olha o verde claro que ela, que ela tem até as folhas menores, já nascem com essa cor também. Essas outras duas pequenininhas que eu mostrei para vocês no vaso lá, olha, está vendo? Até as flores menores, elas têm essa cor. E essas duas aqui, que eu mostrei para vocês antes e estou mostrando agora novamente. A diferença das folhas é que no meio, ela tem uma cor prateada, muito bonita também. E é linda essa planta aqui. É uma planta, eu acho que é uma das mais antigas que eu cultivo aqui no meu cantinho. É a planta tapete de rainha. Tenho, gosto de cultivar ela e acho lindas as flores. Já, já tive a, de outra cor, a amarela e a rosa, mas elas não sobreviveram. Aqui não. Passou um tempo, lutei e elas morreram, não se adaptaram. Mas depois disso eu não consegui de novo a muda, não. E agora eu vou mostrar para vocês uma flor aqui. É um cacho, que a gente chama, né? Linda. Linda. É um buquê, essa é a palavra. Olha, um buquê de flores. Que linda, gente. É a minha hortência. Eu não tinha mostrado essa planta ainda para vocês, porque eu estava esperando ela florir. E olha só que floração mais linda que ela tem. Um encanto, um encanto. Quem me deu essa muda foi a irmã Maria. Eu fui no sítio e ela estava com duas mudas lá. Eu pedi uma muda a ela, ela me deu. E aqui, olha, ela se desenvolveu. O vaso está no chão e as raízes, eu fui tentar tirar, as raízes delas já se prenderam no chão. Então, eu acho que isso aí pode ter ajudado ela a florir. Então, ela está linda e eu estou encantada. Ah, sim, manhã já viu. Tirei uma... Fiz um videozinho, levei para amanhã ver. Depois, agora que manhã está se recuperando, graças a Deus, já está conseguindo andar. Veio aqui em casa e já conseguiu ver, porque ela está na casa da minha irmã. Mas a gente é fundo com fundo. E... Manhã veio aqui e viu. E aproveitando e mandando um abraço de manhã para todas vocês, para quem está perguntando de manhã. Ela está bem, viu, gente? Está se recuperando. Agora, vamos ali ver também mais duas flores lindas que estão aqui no meu jardim. É essa daqui, que é o antúrio. É uma planta que floresce praticamente o ano todo. Eu não estou lembrando desse ano, algum período que ele esteve sem flor. E ele é do grande, ele é bem grande. Eu plantei em uma lata e ele se deu muito bem dessa lata. Gostou muito bem de ser plantado nessa lata, se adaptou e sempre está florescendo. Eu estou até com dois do vermelho e estou pensando em plantar em um outro vaso, porque eu estou achando que ele está demorando a dar flores. E esse daqui está lindo, grande também. E olha que graça. E agora eu vou mostrar para vocês também uma flor que muita gente acha linda, eu acho também, que é a chuva de ouro. Agora, gente, ela é linda, agora a diferença dela para a orquídea borboleta é que a floração dura pouco tempo, pouquíssimo tempo. Enquanto que a orquídea borboleta dura em média três meses, a haste floral, essa daqui dura em média 20 dias. Então, é uma floração rápida que tem a planta, a orquídea, chuva de ouro, se comparado ao período que é de duração da floração da orquídea borboleta. Então, se você tem a chuva de ouro aí, aproveite. E aqui a hortência, olha que linda que ela está, o sol batendo esse lado aqui, ela fica linda. E aqui estão as lindezas de flores que chegaram aqui. A novidade aqui no meu cantinho de plantas é a rosa do deserto e as orquídeas. E a chuva de ouro que geralmente é só uma vez por ano que ela dá. Mas essas daqui que são as epícias, elas sempre estão florindo, sempre estão com flores. E são plantas que eu cultivo aqui na sombra. As orquídeas também, gente, eu cultivo aqui no meu cantinho de sombra. A rosa do deserto que eu cultivo já lá na frente da outra casa. Por quê? Porque ela pega sol. Então, a rosa do deserto gosta de tomar sol. E por isso eu deixo ela lá no sol. Já as outras é aqui, são plantas de sombra. E olha, sempre com lindas flores. Gente, olha, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo, viu, sobre as plantas aí. Faço de tudo para procurar responder os comentários de vocês. E às vezes eu respondo aqui também os comentários em forma de vídeo. Porque assim as dúvidas de vocês são mais esclarecidas. E eu quero aproveitar, assim, não esqueça de deixar o seu lindo like para ajudar a fortalecer o canal. E eu quero aproveitar e deixar um versículo da palavra de Deus para você. Que está escrito em Salmos 126, versículo 3, que diz assim. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Aleluia, glórias a Deus. Deus, Ele tem feito grandes coisas na minha e na tua vida. Então, só de você estar aqui, tendo a oportunidade de ver lindas flores, de estar com saúde, é motivo de glorificarmos ao Senhor e agradecermos a Ele por tantas bênçãos, por tantas maravilhas. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. Tchau, tchau, pessoal!